Depois da boa vitória na estreia fora de casa, o Corinthians jogou diante da torcida, mas as traves do Pacaembu não deixaram o Timão vencer. 1 a 0, o Corinthians aos 15 minutos do primeiro tempo salientou a recuperação do paciente Roger. Em outubro de 2005, ele fraturou a fíbula da perna direita. Roger botou o dedo na cicatriz, mas não na ferida do time. A zaga corintiana precisa de cuidados e está sofrendo do mal de empates. 1 a 1 aos 7, 2 a 2 aos 17 do segundo tempo. No primeiro gol do Universidade Católica, Betão se atirou como se estivesse sobre uma piscina e não sobre a grama. No segundo, Wesley se jogou como se atrás dele estivesse uma rede para deitar. Após o jogo, Antônio Lopes não quis saber de tapinha nas costas. Desatenção nos dois gols que nós tomávamos. A equipe tinha que ter matado o jogo praticamente no primeiro tempo. Eu acho que foi, dada a boa atuação que nós tivemos no primeiro tempo, né? Com a criação de boas jogadas de gols, nós perdemos alguns gols de situações excepcionais. Eu acho que o que faltou foi a gente matar o jogo no primeiro tempo, fazer os gols. Tinha 32.600 torcedores para ajudar no Pacaembu, principalmente aos 15 minutos do segundo tempo. A força da torcida teve resultado imediato. Nilmar se livrou do goleiro e mandou para o gol. 2 a 1 para o Timão. Contra a Universidade Católica, o Corinthians faz seu jogo de número 40 contra equipes estrangeiras na história da Libertadores. 2 a 1 para o Timão. 2 a 1 para o Timão. Lopes tinha feito essa previsão no intervalo. E continuar com esses lançamentos longos, porque eles fazem uma linha de três. Vamos ver se o Nilmar e o Tevez fazem gol aí, que eu acho que vai surtir efeito. O 19 Fuentes Salida projetou o gol do placar final. 2 a 2. Vacilamos aí, mas agora a gente tem que correr atrás. Fiz o gol, mas não saí feliz para o complexo. Frustração que não foi maior do que a união, a solidariedade demonstrada com Carlitos Tevez. Por causa da morte do avô do argentino, que mesmo assim jogou para ajudar os companheiros. Isto é um verdadeiro Timão.